Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizz Detente. E galera, a Season of Discovery foi um grande sucesso quando foi lançado, mas nas últimas fases ela perdeu muitos jogadores. E além disso, já está chegando na sua fase final e muita gente está se perguntando, ô Codex, afinal de contas, qual que é o futuro do Clássico? Será que finalmente a Blizzard vai dar o que os jogadores queriam com o Clássico+, parece que a Blizzard finalmente vai escutar a prece dos jogadores. Uma nova pesquisa que foi enviada para vários jogadores do mundo inteiro parece indicar de que vem por aí o tão esperado, o tão aguardado Clássico+. Mas afinal de contas, o que é o Clássico+, e o que a Blizz pretende com essa nova versão do jogo? Galera, antes de começar, deixa eu só pedir desculpa para vocês, porque como vocês podem ver, a minha voz não está boa. Eu peguei uma gripe que eu fiquei sem voz durante alguns dias, ela está se recuperando, mas por isso mesmo não está 100% e eu também não posso alongar demais esse vídeo, tá? Mas o que está acontecendo? Vamos entrar direto aqui no assunto, tá? Galera, para quem não sabe, o que é o Clássico, o que é o Clássico mais e o que é o Season of Discover? O Clássico foi aquela versão que a Blizzard lançou, que os jogadores podiam jogar a versão do Vanilla, Bunny Cruzei, Rapplet King e que agora está no Cataclisma, que é exatamente o mais próximo possível do que era quando elas foram lançadas há quase 20 anos atrás. O Season of Discovery era uma versão modificada do Clássico, basicamente com fases e com as runas, beleza? E o que é o Clássico mais? O Clássico mais é um sistema que é pedido por muitos jogadores para complementar, para continuar o Clássico, tá? É um sistema que ficou popular no Runescape, que no Runescape, o que aconteceu? Eles lançaram o Runescape antigo, o original, foram lançando expansões, até chegar no momento que os jogadores não estavam gostando como estava o Runescape naquele momento, o atual. E aí eles relançaram o Runescape Clássico, mas em vez de relançar as expansões do Runescape, que chegaram a uma versão que os jogadores não gostam, eles começaram a lançar uma nova expansão do Runescape, expandindo o Clássico. Não vai chegar naquela versão atual do jogo, beleza? E os jogadores do World of Warcraft estavam pedindo exatamente isso também no World of Warcraft, de em vez de lançar um servidor Bunny Crusade Clássico, eles lançassem uma continuação do Clássico, com novas zonas, novas raids, novas dungeons, novos sistemas, novas histórias, mas mantendo a ideia do Clássico, tá? E até agora a gente não sabia o que a Blizz pensava sobre isso, até porque ela lançou o Season of Discovery, que é mais ou menos um Clássico mais. Porém, nas últimas semanas, vários jogadores receberam essa pesquisa aqui. Eu vou ler pra vocês as perguntas, que eu acho interessante, que eu também quero dar a minha opinião o que eu acho que seria legal dela colocar no jogo. Eu sou totalmente a favor de um Clássico mais. Eu acho que um Clássico mais seria muito legal, porque você teria aquele World of Warcraft clássico, aquele World of Warcraft original, ainda com roleplay, ainda com exploração, só que com novidades, com conteúdo novo. Porque por mais que o Season of Discovery seja legal, quantas vezes a gente já não fez Mountain Core? Quantas vezes a gente não flayback o Inglaterra, entendeu? Só que por outro lado, pra ser sincero também, o Clássico não é o melhor momento na questão de mecânica do jogo. Isso é, as classes não estão acabadas, tem classes que não tem AOE, tem classes que é muito injogável. Eu, se eu fosse escolher, eu preferiria fazer um Wrath of Lich King mais. Isso é, eu pegava as classes como estavam no Wrath of Lich King e continuava, porque eu acho que as classes no Wrath of Lich King são muito melhores que o nosso no Clássico. Mas beleza, vamos lá. E galera, antes de começar esse vídeo, eu queria falar rapidamente com vocês sobre o novo projeto do Codex que a gente está lançando pra quem sabe começar o podcast do Codex, que é o Apoie-se do Codex. O que é o Apoie-se? É um site em que você escolhe o valor e apoia o seu influenciador, o seu artista favorito. E você pode apoiar a partir de apenas R$ 2,00. E o mais legal é que apoiando você recebe recompensas. Participa do nosso Telegram, pode escolher o vídeo que eu vou fazer aqui no canal, pode escolher a live, eu vou jogar com vocês, e também receber até camisas e bonés exclusivos aqui do Codex. Você escolhe o valor e recebe a sua recompensa. R$ 2,00, R$ 7,00, R$ 15,00, R$ 50,00, o valor que você quiser. O link está aqui embaixo, é só você clicar apoie-se.com.br O link está aqui embaixo, clica, escolhe o valor e ajude o Codex a lançar o podcast e também trazer esses vídeos aqui pra vocês. Então, muito obrigado pra todo mundo que já está apoiando e muito obrigado pra todo mundo que vai apoiar. Valeu, galera! Quais seriam essas features que ela está perguntando para o Clássico Mais? Olha, o que você acha de colocar novas storylines e lore não explorados? Totalmente a favor, tá? O Clássico Mais é exatamente isso. Ela pegar linhas de história, parte do lore que nunca foram exploradas e colocar no jogo. Novas reputações e recompensas? Totalmente a favor. Os jogadores adoram reputações, adoram recompensas. Novas e raids reimaginadas. O que seriam essas raids reimaginadas? É pegar as raids que já tem no jogo ou que foram lançadas depois, Blackwing e Lair, e fazer algum tipo de mudança. Mudar os bosses, colocar outras coisas, tá? Eu sou a favor das duas. Pegar Black... Eu falei Blackwing Lair, né? Seria Black Temple. Eu sou a favor das duas. Você pega Black Temple, que foi lançado no Ebony Crusade, e deixa a gente tentar fazer com a Clássico como era do Clássico. Eu acho que seria legal. Mas eu também sou a favor dela pegar Black Temple e fazer mudança em Black Temple. Bota os mudos bosses, bota novas mecânicas pra gente poder jogar. Acho que as duas vocês viriam, tá? Novas dungeons e dungeons reimagináveis. A mesma coisa. Eu acho que as duas funcionariam muito legal. Você pegar dungeons... Porque sabe por que isso é bom? Porque em vez de ela pegar todas as dungeons de Ebony Crusade, ela pega só as que funcionaram, só as que os jogadores gostaram. E ela coloca essas dungeons, e aquelas que deram errado, dá uma revitalizada, muda alguma coisa, muda o design delas, sacou? Novas e futuras raças. Aqui, galera, é importante introduzir raças. Novas e futuras. O que são futuras? São raças que entraram no jogo depois, como Elfo Sangrento, e raças que talvez nunca tiveram no World of Warcraft. Mais uma vez, as duas ideias são sensacionais. Imagina você poder jogar com o Vrakalen. É isso que ele tá falando aqui. Sensacional. Nova e futuras classes. Porra, imagina você poder jogar no clássico, com o Cavaleiro da Morte, com o Monge, com o Demon Hunter. E com o Dracetir, no entanto. Cara, seria muito legal. E ainda mais legal ainda, seria ele inventar o Necromancer. Porque hoje no Retail, não tem como ter... Não é que não tem como ter. É complicado ela colocar o Necromancer no Retail. Agora, imagina ela no clássico, com certeza dá pra ela botar o Necromancer sem ter tanto impacto assim na história. Minor Class Changes. Mudanças pequenas nas classes. Eu, particularmente, se você for seguir no clássico, eu falaria em Major Class Changes. Tem que ter algum tipo de mudança radical. Paladino Retribuição. É quase injogável o Paladino DPS. Então, eu acho que tem que ter mudanças bem significativas, não pequenas. Features para aqueles jogadores que estão retornando. O que é isso? Algum tipo de sistema para aqueles jogadores que estão voltando para o jogo não demorar em tanto para chegar no mesmo nível que outros jogadores. Isso aqui é um pouco complicado. Eu, particularmente, sou totalmente a favor de que você ficou seis meses sem jogar porque você teve que viajar, teve que trabalhar, teve que estudar para a faculdade, alguma coisa, e aí quando você volta para o jogo, algum sistema que você possa acelerar a sua evolução para você chegar no mesmo nível dos outros jogadores, eu acho legal. Só que os jogadores do clássico, eu acho que eles são contra esse tipo de coisa. Eles querem que todo mundo sue. Eles preferem ter menos jogadores do que jogadores que não aproveitaram, na palavra certa, que não suaram para chegar naquele nível. Eu acho uma besteira. Mas, vamos ver, né? Nova experiência para os jogadores. Aqui é um tipo de experiência para novos jogadores, já que a pergunta ficou meio confusa, mas basicamente, é uma experiência mais fácil para novos jogadores. Com certeza, porque para novo jogador, o clássico é insuportável. Se o cara é novo, ele nunca tem uma conta, algum tipo de experiência melhor, seria bem legal. Novos eventos de grupos e recompensas. Com certeza absoluta. Porque os eventos do clássico são praticamente inexistentes. Esse sistema de eventos só foi mais ou menos introduzido no World of Warcraft ali a partir de Holos of the Dragon. Não, Codex, mas tem evento no clássico. Tem aquelas torres lá em Playground. Galera, aquilo não é evento. Aquilo ali é um sistema que foi jogado. Vê o que dá. Estou falando de evento, realmente, sabe? A Blizzard... E, sinceramente, até hoje a Blizzard não acertou muito bem esse tipo de evento. É só você olhar no Retail, né? Mas colocar algum tipo de evento... O World Quest é um evento. Eu acho o World Quest melhor do que fazer quest diária. Esse tipo de coisa. Novas recompensas. Mudanças e turning, polimentos de classes ongoing. O que isso quer dizer? Ela sempre está refinando as classes. Olha, a gente fez as mudanças. Ah, essa mudança aqui foi boa. Essa mudança foi ruim. Vamos fazer mais ou mais mudanças. Porque tem jogador também que vai preferir o seguinte. Não, olha só. Faz pequenas mudanças e depois deixa assim. Se a classe ficar fraca, deixa. Porque ela é pra ser fraca. Não. Eu prefiro que ela sempre esteja olhando e sempre esteja tentando deixar as classes da melhor maneira possível. Guild Bank. Banco pra guilda. Pelo amor de Elune. Como é que alguém pode ser contra o banco da guilda, né? Interface de coleções. Como é que alguém pode ser contra uma interface de coleções? Não, eu quero guardar os brinquedos, as montarias na minha bag. Dual Talent Specialization. Especialização. Falei mal esse inglês. Dual Talent Specialization. Agora foi. Especialização de dois talentos. Na verdade, eu sou contra. Eu acho que ela tinha que colocar você poder trocar a vontade fora do combate. Por que duas especializações? Deixa o jogador jogar de tanque, DPS, o que ele quiser logo. Sabe? Deixa ele mudar a vontade. Os talentos deles, eu acho que não tem necessidade disso. Sabe? No clássico. Se é pra colocar duas... Ah, não. Vamos botar uma, não. Vamos colocar duas, que é avanço. Se é pra colocar duas, bota logo três, bota logo quatro, bota todas. Porra. Pesteira. Novas combinações de classe e raça. Com certeza absoluta. Você poder ter esses combos. Porque hoje no Iteio, já é quase um carnaval, né? Quase tudo pode ser tudo, né? No clássico ainda é muito restrito. E você trazer esses novos combos. Melhorias de features sociais, como global chat, guildas, grupos pré-maids. Aqui é um pouco complicado. Eu sou totalmente a favor. Eu sei que os jogadores vão ser totalmente contra um look for group, um look for hide. Talvez, meio termo. Não coloque o look for hide, não coloque o look for group, mas deixe os outros, tá? Mas se bem que eu, particularmente, também seria a favor de colocar logo um look for group, um look for hide. Ah, eu sou contra. Beleza, não usa. Sacou? Ah, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Ah, mas aí vai virar muito Iteio. Não, não vai virar o Iteio. As classes vão ser diferentes, as dandies vão ser diferentes, as raças vão ser diferentes. Vai ser tudo diferente. Só porque colocou o look for hide vai virar o Iteio. Ah, mas aí você tira o RPG do jogo. Não é isso que tira o RPG do jogo. São outras coisas. Melhorias no sistema de honra. Cara, o sistema de honra do clássico é horroroso. É horroroso. Sacou? Então, tomara que ela realmente melhore. Porque o sistema de classe do clássico é horroroso. De PVP do clássico, de honra do clássico. Tomara que ela melhore. Outras perguntas que ela faz. Melhorar ou adicionar five pets, barcos, epelins, azerotes, para melhorar a eficiência do voo. Por favor, coloca. É insuportável você ter um ponto de voo por mapa. Pelo amor de... Sabe? Não precisa ir enchendo. Precisa colocar cinco, mas coloca dois. Adicionar maneiras de destacar os itens na bag para melhorar o inventário. Por favor. Cara, essas mudanças aqui são mudanças de qualidade de vida. Com certeza absoluta. Qual é a diversão de você ter sua bag cheia de bala? Ou de soul charge, no caso que eu sou warlock. Introduzir features dentro do jogo que vai ajudar jogadores a encontrar a guilda certa. Claro. Adicionar banco de guilda no clássico. Muito obrigado. Reduzir o custo de mana e aumentar a doação de spell de buff. Cara, é um saco. Só quem não joga com esse tipo de classe vai dizer que isso aqui é bom. Porque, imagina, você é um paladino que você tem que beber mana. Quando você vai fazer uma raid com 20 jogadores, você buffa 3, aí você tem que parar e beber mana que sua mana acabou. Aí você bota umas 3, bebe mana. Cara, é um saco insuportável. Isso porque o buff fica 10 minutos. Bota logo uma hora. Não é isso que faz o clássico ser legal. Desculpa. Se você achar que o clássico é legal, que você tem que rebufar a cada 5 minutos, porra, é o cara que acha que a corrida é legal quando a estrada é de areia que vai destruir sua... Porra, precisa. Sabe? Adicionar montarias voadoras no clássico. Não. Não. Não, 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 não. Não, isso aqui eu sou contra. É a única coisa que eu fui contra até agora. Adicionar somnistones nas danças das raízes. Obveveleou. Obveveleou. Claro. Adicionar cronobuns pra você guardar o world buff. O que que é isso? É porque o world buff é uma coisa muito importante no clássico, né? E aí tem uma maneira de você guardar aquele world buff pra você usar na hora certa. Porque, se não, o que acontece? O cara fica na cidade, sai o world buff, o bônus mundial. O que que é o world buff? São aqueles bônus mundiais, né? Então, o que que os caras tem que fazer? Olha que bizarro. O cara tem que ir pra cidade, esperar o troll dar o grito lá pra ele pegar o buff do chefe guerreiro. Aí ele tem que deslogar pra esperar a hora que vai dar do outro world buff pra ir pro outro world buff. pra não perder esse world buff pra estar com os dois pra poder fazer a raid. Coisa idiota, né? Então, deixa o cara pegar o world buff e guardar. Eu não sou muito fã de world buff, pra ser sincero. Acho a coisa meio... Ah, você ficou... Porque eu acho que o legal é quando você consegue um bônus, porque você lutou pra aquele bônus. Não porque você ficou parado na cidade. Ei, o troll gritou! Sacou? Aumentar a quantidade do quest log. Por favor, né? Adicionar uma Wii customizada pra outras posições pra que os jogadores possam ter uma interface sem precisar de adonjo. Op, viu? Ah, mas eu sou contra, porque aí não vai ser clássico, meu amigo. Você não vê como é que é a minha interface. O que que se importa a minha interface? Você não vê a minha interface. Se você conta, não usa. Agora, você quer proibir os outros de usar porque você não gosta? Introduzir uma maneira de ajudar os jogadores a encontrarem grupos pra fazer quests de grupo ou de elite. Com certeza absoluta. E fazer com que o envio de correio entre os jogadores seja instantâneo. Com certeza absoluta, tá? Galera, como vocês viram, a única coisa que eu sou contra é montaria voadora. Agora, o que eu posso dizer pra vocês. Com certeza absoluta, a Blizzard já tá pensando. E esse ano, ela deve anunciar o primeiro clássico mais, tá? A grande dúvida é se vai ser uma expansão, como foi no próprio Old School Runescape. O Old School Runescape, eles lançaram uma expansão com o primeiro clássico mais. Eu, se fosse a Blizzard, eu lançava uma expansão paga pros jogadores. É claro que eu gostaria que ela fosse de graça, mas se ela fizer realmente novas zonas, novas áreas, novas dungeons, novas raies, novas histórias. Eu acho que é justo que seja uma expansão. Agora, se for... Ah, vamos pegar as zonas do The Bunny Crusade, só que você vai jogar como era o clássico, com algumas pequenas mudanças. Aí não. Se for realmente novo conteúdo, nova expansão do jogo, paga. Se não, deixe na assinatura. Mas se eu fosse poder, se eu fosse dar a minha opinião e escolher, eu preferiria que fosse uma nova expansão realmente, sabe? Que tivessem zonas novas, pode reutilizar zonas que também tem no jogo, só que com novos inimigos, com novas histórias. E o mais completo possível, que seja realmente uma expansão do clássico mais, porque é isso que os jogadores pedem no clássico mais e colocam necromantos, tá bom? É isso, galera. Pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre a possibilidade do clássico mais ser lançado pela Blizzard nos próximos meses para o clássico, para o vanilla do World of Warcraft? Vocês gostam da ideia, vocês não gostam, de todas essas novidades que foram faladas, qual que vocês gostaram, qual que vocês não gostaram, qual que vocês são a favor e qual que vocês são contos. O que vocês acham que o clássico mais deveria ter e o que ele não deveria ter? Vocês se empolgariam, vocês ficariam com vontade de jogar o clássico mais ou vocês não teriam vontade para você, o clássico já foi, já passou, agora só o Retail ou agora não é mais o World of Warcraft? Escreve aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Então, deixe um comentário que vocês estão aqui embaixo sobre o assunto com a Dex, muito obrigado por assistir.